Música A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 milhão de grávidas interrompam a gestação por ano em clínicas de aborto clandestinas do Brasil. Os procedimentos, muitas vezes realizados com falta de equipamento e condições básicas de atendimento provocam a morte de uma mulher a cada dois dias. No último mês, dois casos no Rio de Janeiro chamaram a atenção para o tema. A jovem Jandira Madalena foi conduzida por um grupo clandestino de abortos em 26 de agosto até uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte, mutilado e carbonizado dentro de um carro em Guaratiba, também na zona oeste do Rio. Também há o caso de uma dona de casa, Elisângela Barbosa, que morreu ao tentar interromper uma gestação de cinco meses. O corpo da mulher, que tinha três filhos, foi abandonado perto de uma comunidade em Niterói. Esses são apenas dois casos mal sucedidos de aborto, mas a situação ocorre quase que diariamente. Por outro lado, se questiona que poder o ser humano tem para tirar a vida de outra pessoa que ainda não tem como se defender. Legalizar é a solução para esses problemas citados acima? Há outras formas de se impedir que essas mulheres cometam abortos? Quem pode definir se aquela vida pode ou não ser ceifada? Esses são alguns dos questionamentos que a gente vai trazer hoje aqui no Impalto. E para falar sobre esse tema delicado está aqui comigo Anitta Lucas de Oliveira, médica, ginecologista e coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Novo Hamburgo e Betina Krause, professora de Direito Penal da Universidade Fevale. Muito obrigada pela presença de vocês. Em seguida a gente vai ouvir a opinião de algumas pessoas nas ruas, mas antes eu queria uma primeira opinião de cada uma de vocês duas sobre esse tema, Anitta. Giane, eu acho que a questão do aborto no Brasil, ela deve ser olhada com olhos para as mulheres, porque são as mulheres que morrem, as mulheres que engravidam primeiro, né? Depois elas têm que passar por toda a gravidez e toda a educação dos filhos. Quando elas decidem que elas não querem essa gestação e que também elas vão procurar os meios para interromper sozinhas, elas próprias, sozinhas. E a maioria das vezes acontece isso que tu já falaste, né? Das mortes que foram duas que nós ficamos sabendo e na verdade está se tratando muito, está se falando muito mais no que elas foram fazer do que o que aconteceu com elas, que elas foram assassinadas, na verdade elas foram assassinadas, né? E a gente está falando essa questão do aborto, mas que bom que isso veio à pauta e eu acho sim que o Brasil, ele deve de rever a lei, né? Deve descriminalizar e deve legalizar também, que isso é para o bem das mulheres, pela vida das mulheres. A gente vai ampliar essa tua opinião daqui a pouco, agora eu quero saber da Bettina. Bom, eu vou fazer uma ótica diferente, vou ver sobre a ótica não da mãe, mas do feto. Se a gente for pensar em termos de vida, o corpo é da mãe, mas a vida não é dela, então essa vida é indisponível. E se nós pensarmos em termos de uma vida humana, indefesa, frágil, nós temos que nos dar conta de que o aborto devia ser crime de hondo no Brasil, porque nós vamos estar ceifando a vida de inocente. Então qual é a comparação que nós podemos fazer? Nós podemos comparar o homicídio qualificado à traição. Qual é a diferença entre matar uma pessoa pelas costas e matar um feto? E aí nós vamos dizer, puxa vida, mas evitar a gravidez, como se faz isso? A mulher vai ter que encontrar formas, vai ter que aprender a usar anticoncepcional, preservativo, não evitar fazer sexo, mas pensar que esse feto tem direito ao nome, à honra, ele tem direito à herança, ele tem direito à dignidade da pessoa por ser totalmente indefeso. Então o que a gente percebe hoje no Brasil é um movimento para descriminalizar, para legalizar uma conduta que é totalmente atentatória a um feto, a dignidade dele e que ele deve ser preservado. E nós temos que defender a vida e não a morte. E na realidade o que tem acontecido no Brasil é uma matança indiscriminada de seres humanos vivos, totalmente inocentes e que desde a concepção já merecem o nosso respeito e a dignidade com que eles têm que ser tratados. Então a descriminalização é uma forma de não adotar políticas públicas e é uma forma de o Estado lavar as suas mãos e não proteger a mulher, muito menos o feto, e dizer, bom, vamos então autorizar a morte de crianças que têm o direito sim de nascer. E se a gente pensar do ponto de vista de quantas pessoas querem ter um filho e não podem, então por que não adotar, por que não permitir que elas nasçam e possam ir para famílias e que sejam amadas e que cumpram com a sua missão na Terra, que é desenvolver uma vida e poder se realizar como seres humanos integrais. Bom, temos muito o que falar aqui, temos opiniões bem distintas. Bem diferentes. Bem diferentes uma da outra, vai ser bacana, eu acho, para o debate. Mas eu quero saber também o que as pessoas estão pensando nas ruas aqui em Novo Hamburgo, já que é um tema que está sendo muito colocado, e não só por esses dois fatos, mas pelas manifestações de 28 de agosto e também pelo período eleitoral. Vamos saber o que as pessoas estão pensando. Eu sou contra, totalmente contra. Porque eu só sou de acordo quando oferece risco para a mãe ou a criança já está comprometida, no caso. Mas porque eu acho que o nascimento da vida é independente, né? Então ninguém tem direito de tirar. Sou contra, por princípios cristãos. Acho que quem dá a vida é Deus e a gente não tem o direito de tirar, exceto se há realmente risco, enfim, isso é uma situação que tem que ser analisada. Mas eu acredito que a criança é um presente de Deus e a gente tem que aproveitar. É uma herança, é um presente. É isso que a gente não escolhe. Eu sou contra, quer dizer, eu sou contra, depende do caso, da situação, né? Se for em referente ao estupro, sou a favor. Mas se não, simplesmente pelo ato de não se cuidar e daí simplesmente lá abortado, eu sou contra. Eu sou a favor ao aborto. Eu acho que poderia resolver um problema social nosso aí, que está bem latente aí. Até a questão de liberdade para a mulher, né? Bom, temos três opiniões aí contra e uma a favor que a gente encontrou aqui nas ruas de Novo Hamburgo. Bom, em relação a... Primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho o que significa legalização e descriminalização do aborto. Acho que a professora pode nos esclarecer isso um pouco melhor. Descriminalizar seria retirar da esfera criminal, ou seja, fazer com que essa conduta não seja mais crime. E legalizar seria tornar permitida por lei a prática do aborto no Brasil. No caso da legalização, nós teríamos o serviço de saúde autorizado, o serviço único de saúde autorizado a fazer esse procedimento. Pelo projeto de lei que nós temos, o SUS está autorizado e também clínicas particulares, hospitais particulares. E cabe também ressaltar, e trazendo aqui a doutora Anitta, que é médica, que os médicos que tiverem objeção de consciência, eles não são obrigados a realizar o aborto, nem no SUS, nem em clínicas particulares, mas eles têm que manter essa ressalva. Então os médicos não estão obrigados, mesmo se esse projeto de lei se transformar em lei, for promulgado e passar pelo Congresso. Bom, e hoje o que nós temos é o caso, acho que do terceiro participante ali que falou, né? Que ele é contra, mas em casos de estupro, esse é o... E no Código Penal tem três casos em que pode acontecer o aborto. Em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe, ou em caso de alguma malformação que seja incompatível com a vida. É, a malformação veio de uma decisão do STF, não está positivada no Código Penal, mas sim com ordem judicial nesses três casos. Aliás, independentemente se for com risco de morte à mãe, independente de ordem judicial, porque a gente diz em Direito Penal que é uma causa de exclusão da licitude, é um estado de necessidade. Então o médico, no procedimento do parto, ele tem que decidir imediatamente que ele vai salvar naquele momento, independente de ordem, e claro que ele vai acabar salvando a mãe, porque a mãe já está viva há mais tempo e tem mais chances de sobrevivência. Mas é nesse sentido, então, o médico tem que realizar o procedimento. Bom, eu trouxe bem no início do programa alguns dados da Organização Mundial de Saúde em relação a abortos clandestinos no Brasil. A doutora, eu acho que poderia explicar como que ocorre um pouco esses abortos e por que acontece tanta morte. E por isso que eu gostaria de falar, e até fazer um contraponto à professora, porque quando ela fala na vida, ela fala em feto. Bom, o tempo em que, em toda essa discussão da lei pela legalização do aborto, existe um tempo determinado, que inclusive, que é até 12 semanas de gravidez, os países onde tem um aborto legalizado é assim, até 12 semanas de gravidez, quando ainda é um embrião, né? A partir das 12 semanas é quando tem o sistema nervoso já... Não, é que durante toda a formação já tudo vai se formando junto. Eu não gosto de separar, ah, já tem isso, já tem aquilo, já tem aquilo outro. Tá? Realmente. Mas por que as 12 semanas, então? Porque é quando ele ainda não está completamente formado e é mais... E ele não tem... Porque quanto mais tempo, maior ele é. E mais dificuldade para a realização do procedimento e mais risco para a mãe, inclusive, de ficar restos, né? Porque é um procedimento que é feito a cegas, né? Então, em função disso é que deve de ser até esse período. E até porque tem toda uma situação psicológica. Isso que a gente tem que olhar, assim, Porque primeiro que, assim, a gente fala em vida. Que vida? Uma vida que depende de outra vida, que é das mulheres. Aí tu dissesse assim, não, no momento em que corre risco de vida a mãe, que tem que salvar ou a mãe ou o bebê, o que é mais importante? É a mãe, porque já viveu mais tempo, não sei o quê. É a mesma coisa. Aqui tem 3 semanas, 4, 5, 7, 12, né? E a mulher... Bom, essa mulher que morreu lá no Rio de Janeiro, ela tinha 4 filhos. Não era uma mulher qualquer, ela era casada, mãe de família. Então, assim, o que que fez com que ela fosse procurar o aborto? Se cuidar? Bom, todo mundo está... Assim, sabe muito bem que o se cuidar não é bem assim. A anticoncepcional falha, a camisinha fura, a injeção falha. Então, nenhum método é 100%. Tem casos que sim, que tu vai meio que aleatoriamente, engravidou, não sei o quê, vai fazer o aborto. Mas esses casos são menos. Se a gente vê todas as histórias, são mulheres com filhos, ou mulheres que naquele momento não queriam ter filhos, mas que tempos depois tiveram um filho. Sobre essa história das clínicas de aborto, eu acho que a sociedade, ela é muito hipócrita quando ela quer, sabe? Porque aqui eu estou dizendo assim, não, não, vamos ser contra, não sei o quê, mas em caso de estupro pode. É a mesma situação. Se ela diz, não, é uma vida, não sei o quê, é vida de estupro ou não de estupro, é vida também. Por que que pode num caso e não pode no outro? E o que eu acho que a gente tem que falar nessa questão do aborto é que é as mulheres. Na verdade, existe um controle no corpo das mulheres. Não, engravidou, azar é teu. Agora, vai lá. Aí tem uma possibilidade que a professora coloca. Ah, quem sabe coloca a criança na instituição. Também não estamos pensando na mãe. O que significa ficar nove meses grávida e quem tem filho sabe? E ter todas as sensações e todas as coisas boas e ruins que a gravidez provoca. Porque a gravidez também não é mil maravilhas. Ganhar neném também não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pode ser para algumas que está tudo desejado, tudo querido, está tudo num lar muito bonito. É bom. Então, assim, por que legalizar o aborto no país? Não precisa as pessoas fazerem. Quem quer ter dez filhos, vai ter dez filhos. Tem que ter planejamento familiar. Isso é verdade. Sabe? A gente tem que ter todo esse trabalho. Por que? Não vai fazer dez abortos, porque isso também é risco de vida. Então, assim, quando eu digo que o aborto deve ser legalizado ou que o aborto deve ser descriminalizado, é para que as pessoas que queiram recorrer a isso possam fazer. Nós temos experiência em alguns países que têm o aborto legalizado. não aumentou o número de abortos e diminuiu o número de mortes de mulheres. Eu tenho aqui até um dado em relação ao Uruguai, que legalizou o aborto em 2012. Foram 6.676 abortos nesse período legalizado e nenhuma morte por complicação. É, e nós temos que ressaltar também o seguinte, que não é porque uma conduta é criminosa que as pessoas vão deixar de praticar. Quer dizer, nós temos um código penal com uma série de crimes e a sociedade continua praticando os crimes. Agora, interessante esse ponto, feto, embrião, mesmo que nós façamos a distinção, é uma vida igual. E em relação a estupro, a anencefalia, eu até posso comentar essas questões que são trazidas pela legislação, pela jurisprudência, quando a mãe corre risco de morte. Eu posso comentar, mas eu sou contrária, porque se a gente pensar do ponto de vista moral e de pecado, qualquer religião a favor da vida é contra o aborto, cristianismo, umbanda, espiritismo. Se a gente pensar também sobre o viés da moral, essa lei também é moral. A mulher foi estuprada, mas eu não estou pensando na mãe, eu estou pensando no bebê. Essa é a questão, essa é a minha ótica. Então, bom, que nenhum bebê morra, que todos os bebês possam nascer, independentemente da forma como eles foram concebidos. E existe também uma questão interessante, que no Brasil há um dado de que uma a cada sete mulheres com até 40 anos fizeram aborto no Brasil. Mas é um dado frágil, porque são mulheres que disseram que fizeram, pelo menos um, e quantas mulheres já fizeram, dois, três ou quatro, até mais, e nunca se pronunciaram sobre isso. Então, realmente, e uma outra questão também, uma outra pesquisa, dizendo que 50% das mulheres que estão grávidas não querem ter o bebê. Então, a gente está realmente com um problema de saúde pública, mas o legislador não dá conta desse problema. Nós temos que educar as mulheres, não como eu falei, é deixar de fazer sexo, mas educar as mulheres a prevenir, ou se não conseguirem, não matar esses bebês, no estágio em que eles se encontrarem. A senhora comentou antes em relação, por exemplo, à adoção, que seria uma alternativa. Mas hoje em dia a gente sabe que para adotar uma criança também não é fácil, mesmo a pessoa querendo, há um problema burocrático muito complicado. É verdade. Uma burocracia muito grande. Acho que poderia piorar essa situação. Olha, como a lei de adoção está mais democrática no sentido de pessoas divorciadas poderem adotar, casais homoafetivos poderem adotar, por exemplo, ou pessoas solteiras, a gente sabe também que para adoção existe uma preferência por bebês. geralmente bebês, não que sejam brancos ou negros, não importa, mas por crianças que possam ser criadas e moldadas de acordo com a família. Então o que a gente tem que atentar... Que não tenha uma carga emocional e... Exato, exatamente, que não tenha uma criação prévia. O que a gente pode atentar é talvez alertar o Poder Judiciário para mobilizar o serviço social para tornar um pouco mais fácil esse processo, essa adaptação da criança. Porque muitas mulheres querem muito ter um filho, não conseguem casar, porque a gente sabe que o mercado também está difícil para a mulher casar. Hoje em dia tem muito mais mulheres que homens. E as mulheres são românticas, ainda querem ter um parceiro. As mulheres querem casar e querem ter filho. Sempre, querem casar, querem ter filho. A família cobra muito. Então hoje em dia a mulher pode ter um bebezinho adotado que é super bem-vindo. Quantas mulheres querem? E quantas mulheres atiram no lixo? Quer dizer, que sociedade é essa? Que bandeiras a gente vai levantar? Que moralidade é essa que se tem na sociedade? E a gente tem que ter o senso também da questão do pecado, da moral, não só do legislador, que muitas vezes não tem moral, não tem nem ética para editar uma legislação, uma lei. Porque a gente sabe que a lei vem de interesses particulares, muitas vezes, de uma classe social determinada e de políticos. Então a gente tem que questionar também esse procedimento no Brasil. Eu acho que a gente está falando de um tema que é tão importante e tão sério e se trata da vida das mulheres. Eu insisto que isso se trata da vida das mulheres. E aí as coisas são tão subjetivas. Pecado. O que é o pecado para ti? O que é o pecado para mim? O que é pecado? O que significa o pecado? E a gente está tratando essa questão assim, de uma forma subjetiva. Eu volto a dizer que o tema central aqui é as mulheres. Eu sou militante do movimento feminista há muito tempo e teve uma época, na década de 80, que eu tenho essa camiseta até hoje, a gente usava uma camiseta onde dizia que se os homens ficassem grávidos, o aborto já seria legalizado. E aparecia a foto do Papa Grávido. Uma serigrafia do Papa Grávido. E que é isso. Todo o tempo que se fala, e eles falam ali na entrevista, eles dizem, né? Que assim, ah, mas é o bebê, a criança, não sei o que. E ninguém pensa na mulher. Tem tantas outras coisas que acontecem aí que não... que tanto faz, tanto fez. As pessoas usam crack, Itaí mesmo, usam... cheiram cocaína, Itaí é ilegal isso, né? Matam, que é criminoso também. Itaí, os crimes de corrupção, Itaí ninguém... Ah, é pecado, é isso. Não. Agora, assim, a mulher, a mulher, o cometer o aborto, ela é criminosa, ela está cometendo um crime contra uma vida que é a dela. Que é a dela. Vocês já perceberam onde é que está esse embrião, ou feto, ou bebê, ou criança? É dentro da barriga dela e é da vida dela. Da vida dela. Então, eu acho assim, que a gente tem que tirar esse olhar do embrião, do feto, do resultado da concepção, tá? E pensar na mulher. Por que que ela procura a clínica do aborto? Qualquer relato que a gente vê, a gente sabe do desespero das pessoas. Aí os outros vão dizer, ah, mas por que que não pensou antes? Mas naquela hora não pensou. Bom, aí ficam criminalizando, inclusive, da mulher amar, da mulher se divertir, da mulher usar o seu corpo. Que é dela. Que é dela, ela pode fazer. Por que que os homens podem fazer? Os homens estupram. Os homens simplesmente agarram a mulher na rua. E é crime. E daí? E daí? Bom, eu quero ainda falar, mas não seria o dever do Estado, e eu estou fazendo aqui advogado de aba, estou confrontando as ideias da doutora Bettina e da doutora Anitta. Não seria o dever do Estado proporcionar um ambiente para que essa mulher fosse acolhida no momento de pensar em um aborto ou no momento anterior de engravidar? Mas eu quero falar sobre isso. Depois do intervalo. Em seguida, hoje, o Empal está falando sobre a legalização ou descriminalização do aborto. Intervalo, já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho